Como identificar a gravidez, mas bem ali no início, porque talvez você pode estar sentindo alguns sintomas, você pode estar percebendo assim, será que esses sintomas são de gravidez ou será que esses sintomas são aí da TPM no meu período menstrual? Como que você pode diferenciar? Então, vamos lá. Primeiro, você vai sentir um inchaço abdominal, uma pontada na sua barriga, como fosse uma cólica, mas ela é bem de leve, já as cólicas menstruais, elas são bem intensas e as cólicas menstruais, elas são em todo o seu útero, já as cólicas da gravidez, elas são pontuais, ela pode ser ali do lado direito, uma fisgadinha, fosse uma agulhadinha assim, do lado direito ou do lado esquerdo ali do útero, fique atenta. Outra coisa, sensibilidade nos seios. Você pode ter a sensibilidade nos seios quando você está ali de TPM, só que elas não são tão intensas. Na gravidez, elas são bem aparentes, ao ponto que você fica assim, chatinha para querer pôr um sutiã, dormido de bruxos, então você deve ficar atenta. Um outro sinal que pode aparecer que você está grávida é enjoo, né? Relutância para você querer se alimentar direito, você vai perceber que você está com vontade de comer alimentos mais naturais, então alimentos como frutas, verduras e até mesmo ricos em fibras, tá? Então fique atenta. Um gosto estranho na boca, um gosto metálico, tá? Você escova os dentes, mas você sente um gosto de ferro, você fica salivando constantemente. Então esses podem ser assim os primeiros sintomas de gravidez. Fique atenta, tá? Logo ali nas primeiras semanas para você identificar se você teve uma relação desprotegida, fique atenta aí. Duas semaninhas você pode começar a sentir esses sintomas. Faça um teste para você ter aí uma perfeita precisão.